Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ioga trazendo mais um vídeo de dica pra vocês E hoje como vocês podem ver aqui nós vamos fazer na prática Então escuta a vinheta aí que lá vamos nós Hoje eu vou estar dando a dica aqui de munho e louco Pra quem já sabe e pra quem também não sabe pode pegar essas dicas E tá evoluindo aí o seu movimento Pra quem já sabe só vai melhorar Então vamos lá, se liguei logo no movimento pra começar bem né Como vocês podem ver o movimento não é fácil Mas vou dar umas dicas aqui pra vocês pra melhorar Pra quem já sabe melhorar e pra quem não sabe tá aprendendo aí O principal é vocês terem um moinho leve e pelo menos uma volta de louco Beleza? Vocês tendo isso já facilita tudo Aqui não é um torturial, é umas dicas pra melhorar o seu movimento Então vamos começar logo com o moinho Como vocês podem perceber a subida Quando o cara tá aprendendo Geralmente elas são lentas Vocês tem que botar mais velocidade nisso aí Na questão de que? De esticar o braço mais rápido Quando tiver subindo do moinho pro louco Quanto mais rápido você esticar o braço e virar aqui pra frente do chão Melhor Então vou mostrar aqui na prática E lembrando que do moinho Vocês tem que exigir também das pernas Jogando as pernas pra cima vai dar um impulso Adequado pra você estar conseguindo aí Você liga logo na dica das pernas O impulso que daqui a pouco eu vou passar da mão Como vocês podem perceber Eu utilizei minhas pernas Puxando ela pra cá e jogando pra cima E um pouco das costas também Que isso ajuda Você executando esse movimento Que eu passei aqui agora Já tá meio caminho andado Agora vamos pra parte das mãos As mãos é o seguinte galera Se vocês não estão aqui no chão Quanto mais rápido você está virando Vai ser melhor No caso eu estou aqui Vou fazer isso aqui Virar Aí tem dois modos Tem que utilizar a primeira mão E a segunda No meu caso eu faço bem dizer que as duas Eu utilizo mais a segunda Só que se não tiver essa mão aqui Eu não vou conseguir Se eu tentar com uma só Eu também não consigo Então eu utilizo as duas Como vocês podem perceber A virada eu uso aqui A essa Mão vem pra cá Meu munho está aqui Quando eu viro Essa mão está aqui A outra já vem Praticamente reta Praticamente já vem Esticada aqui A outra que é O que empurra o corpo Pra completar A subida Quando eu venho pra cá Faço isso aqui Isso sem deixar As pernas pararem de girar Vocês vão treinando Devagarzinho Desse modo aqui Com esse modo que eu demonstrei Aqui agorinha Vocês vão começar a pegar Força no braço Vocês fazem ele Subindo o máximo que puder Máximo de altura que puder E solta pro munho de novo Assim vocês vão ter a subida Rápida e mais fácil E com pouco tempo De treino Desse jeito Depois que começar a subir Aí vem a parte Quer dizer Mais difícil né Porque ao ponto Que você está subindo Desse jeito aí As pernas estão indo igual E quando você for subir Pra o louco mesmo Você vai ter que estar subindo Com as pernas Girando Na rotação Segundo passo Depois que você estiver Num sobe e desce Aí voltando pro munho Vocês tentam subir E parar Na bandaneira mesmo No topo lá Se vocês conseguirem isso Não tem mais o que fazer É só o louco E o movimento está feito aí Aí vocês que sabem Se junta com o moinho Se junta com outro louco Com o swipe E aí vocês Vai dar vontade de cada um Beleza? Vamos tentar fazer esse aqui Quando você estiver subindo aí Esticando a mão O mais rápido possível Dando aquela subida Com o impulso massa Vocês já rodam a perna E automaticamente Já jogam o louco Normalmente Como se fosse da base Que ao ponto que subiu Ele volta sempre Pro começo do louco Que é a base Então vamos lá Vamos fazer o exercício Novamente Que sobe e desce E depois Subir E jogar um louco Beleza? Como vocês podem perceber Não mudou muita coisa Aquela subida Que eu ensinei Para você estar praticando E depois da subida Com a jogada Agora para dar continuação Ao louco Ou eu prefiro Eu recomendo que vocês Quando mandem Volte novamente Para o moinho Que assim você vai ter Mais outra chance De mandar novamente O louco Na mesma sequência Isso ajuda vocês A ganhar resistência E a quantidade Do movimento Que os dois juntos Acabou Isso é o necessário Para o Power Move Essas são as dicas Que eu estou passando Para vocês Espero que vocês compreendam O que eu quero falar Entendam e treinem muito Porque o bagulho é louco Não é fácil não Claro Mas todo mundo treinando Chega lá Então Quem gostar do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Para seus amigos No Facebook Vê Do Instagram Do Twitter A conta que você estiver aí Compartilha Para que eles possam ver Também estar aprendendo Valeu galera Um salve para todo mundo É nóis Vibó Yoga Sempre